Olá pessoal, eu sou o Jefferson Sousa, seja bem-vindo ao meu canal. Galera, no vídeo de hoje vamos ver a apresentação do Kodili, o cantor ceg autista que participou do Américas Gotthard e fez muito sucesso enquanto ele esteve no programa. Então o Kodili está retornando ao Américas Gotthard, dessa vez na versão All Star, e a gente não podia deixar trazer para vocês aqui no nosso canal. E também vai estar disponível no nosso site em alta qualidade, sem cortes, sem eu só aparecendo, para você assistir e aproveitar esse do Kodili e muitos mais outros vídeos também do Américas Gotthard All Star, beleza? Então não se esqueça de conferir no seu site, o link está na descrição desse vídeo. Entra lá, é gratuito para você assistir quais vídeos você quiser e ao decorrer do tempo a gente sempre vai trazer mais e mais vídeos para vocês lá no nosso site, tá bom? Então vai lá e dá uma conferida, que tenho certeza que vocês vão gostar. Então galera, sem mais enrolação, vamos ver a apresentação do Kodili. Eu acho que eu era o nervoso quando nós viremos ao AGT. E ele era um jovem jovem, pronto para mostrar o mundo o que ele tinha. Kodili é blind e autista. Nós descobriu que ele gostava de música muito early em. Eu não sabia o que até esperava. Eu estava todos nos sentidos, você sabe? Eu estava assim, estando para dizer, ok, vamos chamar isso de um dia. Eu lembro aquela performance. E eu pensava, isso é muito pressão, e eu literalmente tinha que ter deus 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 deus. E aí é quando ele começou a cantar? E aí é quando ele começou a cantar? Eu tenho que lembrar esse momento para o resto de minha vida. Eu vou lembrar esse momento para o resto de minha vida. 2,000 people watching! É foi tão incrível! Nós estamos aqui com o grande Kodili. Kodili vai estar performing em Las Vegas. Há um monte de pessoas reconhecerem me. Você mudou o mundo. Você mudou o mundo. Você mudou o mundo. Você mudou o mundo. Você mudou o Kodili. Eu geto para ver ele viver a vida como ninguém. Vamos para o seu primeiro trabalho. Ei, todos. Eu vou comprar um novo casa. AGT realmente mudou minha vida. Quando a gente falou sobre AGT All-Stars, o que ele disse? Ele disse, ''Heck, yeah!'' ''Heck, yeah!'' Ele disse, ''Heck, yeah!'' Ele disse que era uma rock star. ''Heck, yeah!'' Agora nós vamos para um dos momentos de uma daquelas, uma dessas, uma das mesma momentos que tivemos na AGT. Sim, shih! Ah! Oh, é, ah! E aí! E aí! Todo mundo sempre me pergunta a esta tema. O que foi, você? Você é? O que foi a sua top, você? Ou três ou quatro. E aí, a vez, nós sempre deem o que você mencionou nossa, Codi? A. Oh, é? O que você? Agora, isso é um estudo. El que é uma super estar. Isso é uma super estar. E por quê? E por quê? Para virar a volta, Codi-Lee. A ganhar novamente. A ganhar. Ok. Nós não temos que fazer a Codi mais perguntas. Nós queremos que ele venha perform. Pelo menos. Sim. Boa sorte. Obrigado. Boa sorte. 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 I come up against myself when Demons in my head get loud I don't know how you do it But you turn them down I simply wonder who I'd be If I never found you and you never found me Well, I don't wanna see So won't you give me tonight And the rest of your life I wanna have it all with you I wanna have it all with you And when you open your eyes I'll be there by your side I wanna have it all with you I wanna have it all with you Cause your love is biblical Biblical, it's biblical If you ever go to pieces Far between the thunder clouds I will put you back together I won't let you down I simply wonder what I do If you never found me And I never found you I don't know what I do So won't you give me tonight And the rest of your life I wanna have it all with you I wanna have it all with you I wanna have it all Oh, 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 oh Cause your love is biblical Bíblico, Bíblico, Bíblico Bíblico You know what you are there's no other word to describe what you do then amazing and you are truly amazing You're truly an all-star and you I think just got this entire audience I think you've got the superfans and you've got everybody at home to feel you I feel you too, Cody Lee. Actually, I feel like my heart doubles in size when I hear you sing. And you truly are an all-star, and I feel like AGT is what it is because of people like you. Woohoo! Thank you so much. I try to agree with Heidi. It is the people we've met along the way that made this show so special. And Cody, you're one of these artists who are always going to be amazing. There'll never come a year where you go, Cody's not good anymore, because you're always going to be amazing. You're always going to be better. Your performances are always going to be mesmerizing. And really, honestly, you define what an all-star is. That's it! Heck yeah! But only one act can go through tonight. That's up to the super fans. So, Cody, you want to say something to the super fans? Oh, yes! What do you want to say? Help me change the world! Good luck. Thank you so much. He's in a different league, everyone. I was going to say that. He's in a different league. What did he say? We're in a different league, isn't he? Cody, you are an icon. You hear that? Cody! 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 Bom pessoal, essa foi a apresentação do Cody Lee Com certeza pra mim, infelizmente Não tinha mais o botão de ouro Mas eu achava que ele merecia ganhar o botão de ouro Porque pra mim, junto com a apresentação do Tom Ball Ele foi um dos melhores Acho que os dois, com certeza Foi os mais merecedores do botão de ouro Mas infelizmente o Cody Lee Veio, acho que na Acredito que seja a última rodada Da primeira fase Do All Star, então Já não tinha mais o botão de ouro Por isso que acredito que ele não tenha ganho Porque com certeza, se tivesse disponível o botão de ouro Ele merecia muito ganhar Porque foi uma apresentação Assim, vocal, assim, incrível E não tenho nem o que falar do Cody Lee A gente já acompanha o Merckx Gotthard A gente já viu As apresentações dele E pra mim não é uma surpresa O que ele fez nessa apresentação Na primeira apresentação que ele fez No Merckx Gotthard Quando ele participou Com certeza foi uma surpresa pra mim Eu não esperava tanto talento E realmente quando ele abriu a voz Eu me apaixonei pelo talento dele E com certeza ele pra mim É um dos meus candidatos favoritos Do Merckx Gotthard Eu trouxe pra que ele vá bem na competição Como eu disse infelizmente Essa foi uma apresentação digna do botão de ouro Mas que realmente não ganhou Porque não estava mais disponível o botão Mas com certeza, na minha opinião, como eu disse Essa do Cody Lee e a do Tom Ball Foi as duas audições melhores Do Merckx Gotthard All Star Desse ano Por enquanto Os vídeos que a gente já trouxe aqui No canal Então galera, esse foi o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado Lembrando que você quer ver esse vídeo Em alta qualidade Legendado Sem cortes Acesse nosso site www.gotthardardbrasil.com Ou clique no link na descrição Que você vai direto pro vídeo do Cody Lee E além do vídeo do Cody Lee Vai ter muito mais vídeos também Pra você assistir Pra você aproveitar Então não perca tempo Acesse nosso site Que o link vai estar na descrição Nesse vídeo E se você também quer apoiar o canal Você pode se tornar membro do canal Só clicar no botão aí embaixo Seja membro Pra estar apoiando o canal Então galera, fique com Deus E nos vemos em um próximo vídeo E nos vemos no próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?